A primeira vez que eu escrevo para esta formação e já escrevi para várias formações clássicas. Eu penso que a vantagem destas formações clássicas é precisamente o estar encarregadas de história. Ou seja, eu não acho um problema que escrever para uma formação que tenha obras de Beethoven, Brahms e de outros grandes compositores. Acho que é um desafio. O Kvaldi é a terra natal de Janáček. É um compositor que me diz bastante. Já tenho feito outras peças, incluindo uma para quarteto com piano, sobre fragmentos de algumas peças de Janáček. E no Kvaldi trio o que eu faço, de certa forma, é pegar em algum material desse quarteto, que já é uma desfragmentação de um fragmento, de certa forma, e afastar-me, digamos, ainda mais desse original, mas mantendo essa ligação com o material original de Janáček. O trio foi estreado nos dias da música, numa versão que eu considerei, depois de o ouvir, e foi brilhantemente tocado, mas considerei que estava incompleta ainda, e a própria encomenda e o próprio projeto também previa uma obra ligeiramente maior, e, portanto, as duas coisas vieram a encontro. O meu desejo de escrever uma obra um pouquinho maior, e o vosso pedido, tendo pedido o grupo. Como foi brilhantemente executada, eu consegui perceber o que é que funcionava ou não funcionava na peça, o que me permitiu, depois, na revisão e na segunda estreia, de certa forma, que foi em São Roque, então aí, deves ter a certeza de que essa revisão e esse aumento da peça tinha sido, no meu entender, bem sucedido. E eu penso que este projeto é muito importante, porque a música de câmara ainda continua a ser, como sempre foi, um género um pouco raro, e a gravação de música de câmara, eu acho imprescindível que seja feita, principalmente reunindo estas obras que não são gravadas até agora, e que são, a maior parte, obras novas também. A minha música não é uma música, digamos, exclusiva, é mais inclusiva. Ou seja, eu vejo a minha música como um diálogo com o passado, com o presente e com o eventual futuro. E, nesse sentido, a utilização, em algumas peças, incluindo esta, de fragmentos de outros compositores, não o vejo nem como uma citação do género irónico, como havia nos anos 60, nem disruptiva em relação ao material, nem sequer para obter um efeito de choque. Portanto, esse material é, penso eu, englobar na minha própria música de uma maneira natural, e dramática, eventualmente. Mas não como um efeito de choque, ou destinado a fazer sorrir, ou a confrontar o passado com o presente. A minha música, portanto, procura, de certa forma, fundir diversas linguagens, diversos materiais, no que eu espero que seja um todo orgânico. Quando se ouve a peça, espero eu que resulte num bloco que se perceba que é uma peça minha. A minha colaboração com o pianista Bruno Beltpaz já é uma colaboração bastante longa. Já data, pelo menos, de 2002, provavelmente, quando escrevi a Ariane, e tem-se seguido sobre diversas formas, desde artigos, desde colaboração em traduções, desde encomenda de peças, ou projetos de vária ordem. Penso que é a forma mais interessante para mim, e creio que para o Bruno também, e para a maior parte dos músicos, de colaborar, que é criar-se uma relação também de amizade e de conhecimento das pessoas. Normalmente, eu escrevo música, tenho o maior gosto em escrever música, não só para ele, mas para outros intérpretes que já conheço há anos, e que sei que tocam bem, sei que posso discutir as ideias de uma maneira em que eu ganho, e que o intérprete também ganha, e, nesse aspecto, é o maior prazer para mim de escrever música, é preciso escrever também para pessoas que também são amigos. A Naxos, é evidente, é, hoje em dia, talvez a maior etiqueta, a maior produtora discográfica do mundo, pelo menos em termos de quantidade, e uma coisa interessante sobre a Naxos é que, embora seja uma etiqueta, que normalmente tem discos mais baratos, não, isso não reflete a qualidade dos intérpretes. Portanto, eles terão sempre cuidado, e eu posso dizer isso porque tenho muitos discos de Naxos, e não os tenho por serem baratos, mas por serem bons. E, claro, que quando são bons e baratos, então, melhor ainda. E ter um disco, uma obra, aliás, num disco da etiqueta de Naxos, significa que, em verdade, ele é distribuído em todo o mundo, e tem um disco de uma etiqueta muito prestigiante hoje em dia. Aliás, as grandes etiquetas do passado, Deutsche Rammelfone, Shands, etc., debatem-se todas com grandes problemas financeiros, enfim, há uma crise do disco. E a Naxos tem conseguido, mesmo até através das plataformas digitais, de distribuir a música. E eu, assim, sei que a peça vai ser, ou vai poder ser ouvida, muito facilmente em todo o mundo. Portanto, acho que é um privilégio e é uma mais-valia a Naxos ter apostado neste projeto dos discos, dos trios portugueses. Para mim, é um privilégio evidente estar na companhia de compositores ilustres portugueses, como é o caso do Cláudio Carneiro e do Luís Costa. Portanto, eu vejo essa companhia como um privilégio e acho que é um confronto interessante. Eu não gosto muito, normalmente, da programação em que as peças têm que estar supostamente todas harmonizadas, no sentido de serem todas parecidas estilisticamente. O que eu penso é que dentro da diversidade tem que haver pontos em comum ou algo que torne interessante esse confronto. E, nesse aspecto, eu penso que o disco vai ter essa diversidade dentro de uma certa coerência também. Bem, para 2016 há uma série de peças que vão estrear, nomeadamente uma também de câmara que é bastante importante para mim, que é o Quinteto com Clarinete. Novamente, uma peça também, ou, aliás, um género carregado de história com duas grandes obras-primas que é o Brahms e o Mozart. E, portanto, para mim é um tal desafio de confronto com um passado que não podemos ignorar e que eu não quero ignorar. E vai ser estreado pelo Quarteto de Matosinhos com o António Ceiote no Clarinete. Essa é, talvez, a mais importante estreia para 2016. Já era para ter sido feita este ano questões de agenda adiaram-na para 2016. E depois, em 2016, também, no final do ano, em dia 3 de dezembro, uma obra concertante para piano e cordas, variações concertantes sobre um tema açoriano, que escrevi para a minha mulher, que é pianista. e que vão ser estreadas também aqui em Cascais. Uma obra de 20 minutos grande, portanto, quase um concerto para piano e cordas. E, finalmente, em 2017, o projeto maior, que ainda não comecei, é uma encomenda da Orquestra Metropolitana de Lisboa, de um concerto para flauta e orquestra, para o Nuno Inácio, que é um... lá está, novamente, um amigo e um colega fantástico, um flautista extraordinário, que vai... vai... que já tocou outras peças minhas e que já estreou este ano outra peça e que vai, com certeza, também, tocar essa nova peça de maneira brilhante. Portanto, são, digamos, os projetos mais importantes e depois também, há, claro, há outros que ainda estão na fase ainda muito de projeto, incluindo o nosso projeto, Bruno Beltuaz, sobre o conto musical de Vieira da Silva, que, por enquanto, ainda é... estamos ainda a trabalhar nele. Sous-titrage Société Radio-Canada